Olá, os brasileiros têm vários tipos de benefícios que auxiliam na integração entre trabalhador e empresa. E um desses benefícios é o abono salarial PIS-PASEP, oferecido para servidores públicos e funcionários na iniciativa privada. Agora você sabe se tem direito a esse abono? Venha tirar essa dúvida com a gente e nos saiba mais. Envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, arrobaTVNBR, ou ainda envie um vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Então espero você nesse bate-papo!